MÚSICA Todo mundo se autêntico, todo mundo feliz MÚSICA 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 Vem achar! Eu sou felicidade! Vem comigo! Vem comigo! É o quadrinho do Dinadão! É, vizinho! Eu também sou Dinadão! Que respeita! Tô de acordo! De todos os malários que eu tenho! É com muita honra! E com muito, muito orgulho! Onde tem muito virador! A minha! A de vocês! Marinhão! Paixão! Palma da mão! Tcham! 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 Vamos jogar! Tcham! 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 Tcham Deixar Caminador, valeu para o Canadá de 2020, a ganhadeira que estava aí, que jogou uma grande, e a minha professora, que a causa das mulheres do Brasil, é o dia do Caminador do Santos junto com essa ganhadeira, para as olhadas de comigo, Flávia! Cadê a mulher do Caminador, que eu quero mais, que eu quero vivos? Quando a gente se junta, não tem pra viver, é de arrepiar que é o Deus que vem de paz, poder levar na sua mão e levantar, e levar a cada mão da outra que levanta atrás, meu Deus, como isso é bom, eu quero que vocês tenham as mãos, por favor, todas as mãos, por favor, bateria, tenham as mãos, tenham as mãos, tenham as mãos, a sua dor é minha também, a sua vitória me faz tão bem, é ordem da união, e não vem, vem pra vir agora! Amém! 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 O que eu vou ter foi minha amor Toda mulher que é foda de maria Nas cidadãs batia, filha toda do viol Toda mulher que é foda de maria Nas cidadãs batia, filha toda do viol Vem! 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 ! Vem comigo! Vem sobra! Venha ao vosso tudo! É tudo nosso! O salão é que se naunda que a Filipe nos luta A quem vê hoje Vem com o sol Que ação dela Vem com o meu lar A vida da sua ideia que vai adorar Se for não ser o meu irmão e para o seu amor Faça a morte de um homem Eu adoro a mão Eu adoro a mão Seu nome é Deus Nosso de Deus Eu adoro a mão Eu adoro a mão Seu nome é Deus Seu nome é Deus Eu adoro a mão Seu nome é Deus Quero ser minha Deus, o nosso te ver Toda a maioria de você Quero saber o que eu te ver A minha vida é o que eu te ver A minha vida é a cidade O meu amor apanhe o seu Com a sua vida, a minha vida é o que eu te ver A minha vida é a alma, a minha vida é a alma E a minha vida é o que eu te ver Figar o abaná ou, a minha vida é o que eu te ver A minha vida é a cidade Mora, eu te ver A minha vida é a cidade O meu amor apan polymina O meu amor apanhe o seu Com a sua vida é a cidade Oh, oh, e nós vamos juntos diremos rodar A alma das guerreiras, brasileiras, brasileiras Oh, e a voz, e a voz, e a voz, e a voz Oh, e a voz, e a voz, e a voz, e a voz, e a voz E a voz, e a voz, e a voz, e a voz, e a voz Oh, e a voz, e a voz, e a voz, e a voz, e a voz E a voz, e a voz, e a voz, e a voz, e a voz Oh, e a voz, e a voz, e a voz Oh, e a voz, e a voz, e a voz Oh, e a voz, e a voz, e a voz Oh, e a voz, e a voz, e a voz Oh, e a voz, e a voz, e a voz Oh, 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 e a voz Oh, e a voz, e a voz A Céia de Marília e a Céia de Marília É toda a volta, que não queira Céia, bebeu, o contato de ver Quando a paixão se consiga É também a morte, que não é o mundo É toda a volta, que não queira Céia, bebeu, o contato de ver Quando a paixão se consiga Céia, bebeu, o contato de ver Quando alerini no Lucas Céia, bebeu, o contato de ver E a問題, que não queira A sigla é de uma cidade Narada da noite, da palmilk- Fixerol Precisam do amor, que não queira Com a coragem, não espor no Vem, eh, me queira Eu bagunfar a coragem Eu bagunfar a coragem Céia, bebeu, a bodeira Com a Anybody, a palagem Regupar a caragem A torrida do mar é a vida da sua E a rei do que eu vou E vai dar de medo Para a terra do Pésarinha Todo desceria Pessa para a rainha Como a senhora A rei do que eu sou A rei do que eu vou E vai dar de medo 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 China bom Quarta-feira à Caterina de Maria gemachtorawsze gota no camera Quarta-feira à Caterina de Maria gota no camera super nehmen Os tão devem com a equipe que o meu heures lugar o que o dosHo Música